Pensando a pandemia como essa porrada, você falou, e pensando esses vínculos, daria para pensar esses vínculos, a sociedade como esse vínculo, ou já é longe demais? Precisa ser a família da gente? Será que a gente não consegue ter esse sentimento pelos outros que estão conosco dividindo o mundo, dividindo a cidade, o bairro? Essas perguntas são todas elas incríveis. É muito legal quando a pergunta é surpreendente. Eu queria propor a você uma reflexão que vai te responder, eu acho. Você pega um livro de filosofia e começa lá Sócrates, tipo esses manuais. E a primeira coisa é que Sócrates era feio. Bom, nunca entendi muito bem o porquê, já que os outros filósofos também não eram uma maravilha e Sócrates paga a conta da feiura sozinho. Bom, aí logo em seguida diz, Sócrates era ateniense. Aí todo mundo põe cravo aí, Sócrates era ateniense. E eu fiquei pensando, será que isso queria dizer a mesma coisa que Clóvis é ribeiropretano, por exemplo? E eu me lembro que eu ia com o meu pai, a gente viajava de ônibus e a gente treinava. Quem nasceu em São Paulo, capital, é o quê? Paulistano. Quem nasceu em... Então, o paulistano é nasceu em São Paulo, capital. Soteropolitano nasceu em Salvador. Então, Sócrates é ateniense e nasceu em Atenas. Só que não, né? Por quê? Só que não, porque lá ser ateniense é outra coisa. Nascer em Atenas, claro. Mas é passar a vida querendo o melhor pra cidade. Sócrates passou a vida ensinando as pessoas a pensar. E aí você dirá, ah, meio tipo Jesus, ele era generoso e ele ajudava cada um a pensar melhor pelo outro. Não. Sócrates ajudava as pessoas a pensar melhor pensando na cidade. Uma cidade boa precisa de pessoas pensando bem. Então, eu vou ensinar as pessoas a pensar. O grande valor pra Sócrates era a cidadania. Quer dizer, pertencimento à cidade. Então, perceba que nesse caso de Sócrates, bem como a tua pergunta vai como uma luva. Sócrates abriu mão de fugir depois de condenado, porque ele pensou, se eu fugir, eu atento contra as leis da cidade. Eu agrido a cidade. Então, mesmo tendo achado a minha condenação injusta, eu não posso fugir. Então, o amor de Sócrates por Atenas é maior do que o valor de continuar vivo. Veja como é exatamente o que você perguntou. Então, eu penso que, se não é, bem que poderia ser. O amor por São Paulo, por exemplo, poderia me fazer, no meio das minhas preocupações, me preocupar com as coisas ligadas à cidade, como Sócrates pensava nisso o tempo inteiro. Tanto assim que os relatos dizem que a vida privada dele era nula. Quando ele chegava em casa pra conversar com a mulher, que se chamava Xantipa, e parece que era uma pessoa difícil, ele emudecia. Não havia interesse nenhum pelas questões privadas. Sócrates só era Sócrates discutindo questões relacionadas à cidade, que a gente chamava, na época, de relacionadas à polis. Portanto, políticas. Tá certo? Então, nesse sentido, Sócrates, em nome de Atenas, preferiu morrer. E eu acho que isso é perfeitamente viável, dado que muita gente, em época de guerra, assume essa condição, camicazes, suicidas, etc., em nome da pátria, em nome da cidade, em nome da nação, em nome do país, em nome de N coisas, as pessoas abrem mão de viver. Então, é claro que isso é super pertinente e, claro, que pode muito acontecer, muito embora a gente viva num momento conhecido pela ênfase na individualidade, na busca do próprio conforto, da própria glória, do próprio reconhecimento, do próprio aplauso. E, portanto, a discussão de questões pertinentes à cidade é muito menos importante do que foi na época de Sócrates.